Os animais, então, eles precisam, principalmente nesse momento que tá friozinho e tudo mais, a roupinha não é apenas estética, essa questão da roupinha no frio é questão de bem-estar animal, cobertor, o bichinho como nós sente dor no corpo, tem que ter um acolchoado pra ele, ele tem que ter a sua casinha, porque já tá comprovado cientificamente que os animais são seres sencientes. O que significa isso? Os animais, eles têm sensibilidade e consciência, ou seja, é a capacidade do animal não humano sentir e manifestar. Manifestar dor, medo, sofrimento, felicidade, anseios, lembranças e pensamentos. A sensiência é amplamente reconhecida nos animais vertebrados, portadores de sistema nervoso central, ou seja, cães, gatos, animais exóticos, silvestres, selvagens, assim como nós humanos, né? Mas falando aqui dos animais, eles também têm todos esses sentimentos, saudade e etc. Então devemos respeitá-los, como já está comprovado cientificamente que eles são seres sencientes. Eles devem ser tratados, então, não como um objeto, mas como um ser, um ser vivo que merece respeito e que buscam... E que buscam respeito. Então, mesmo que a gente não goste ou não tenha, pelo menos temos que ter, no mínimo, o respeito. Então, nesse momento de frio, ó, a roupinha é muito importante para que eles ficam bem aquecidos, ó. Uma casinha que todos precisam, um colchãozinho, um cobertor, comida, água, carinho, porque animal não é só dar comida e água, tem que ter tempo, tem que dar carinho, né, minha vaca? E quando tiver calor, tirar a roupinha, dar um banho, fazer um carinho com uma escova, colocar um paninho para que eles deitem no sol. Então, lembrando que o termo senciência, então, é sentir, vivenciar sentimentos, como dor, angústia, a tristeza de perda de entes queridos, que nós tratamos vários distúrbios desses emocionais, como traumas também, com homeopatia, com florais de bar, com fitoterapia, enfim. Eles também conseguem sentir amor, alegria, raiva, solidão, tristeza. Na Nova Zelândia e na França, já existem legislações definitivas que o animal é o bichinho, né, que tem sistema, portador de sistema nervoso central, é um ser senciente, que tem sentimentos, emoções, que precisam ser respeitados. E aqui no Brasil, já tramita um projeto de lei no Senado Federal, número 351, barra 2015, que inclui no Código Civil, no artigo 82, parágrafo único, contém a seguinte norma, animais não serão considerados coisas. Os animais gozam de personalidade jurídica sui generis, que os tornam sujeitos de direitos fundamentais e reconhecimento à sua condição de seres sencientes. São considerados, então, direitos fundamentais dos animais. A alimentação, a integridade física, a liberdade, dentre outras necessidades de sobrevivência digna do animal. Então, nós devemos, não gostamos, mas devemos, quem não gosta, né, que é difícil de não gostar, né, porque eu amo, nós devemos respeitá-los. Então, tudo aí que a gente tiver preconceito ou que a gente, enfim, ainda não goste, respeite. E aqui nesse vídeo, principalmente os animais. E se vocês precisarem, aí, então, equilibrar os animais, as emoções dos seus animais de estimações, né, que tiveram perdas, por exemplo, de outros amiguinhos animais ou de amiguinhos, né, pai, mãe, humano, além de traumas, tristezas profundas, né, como depressão, ou até mesmo, enfim, discórdia entre os bichinhos de vocês, né, que um bichinho tem ciúme do outro, entre outras patologias emocionais, nós conseguimos, eu, Júlia Coelho, promover um equilíbrio emocional, utilizando de técnicas como floral de bar, outros tipos também de florais existentes, né, homeopatia, fitoterapia e o equilíbrio aí com cristaloterapia, com reiki e todas e várias terapias que nós temos para utilizar não só com os humanos, mas principalmente com os animais que também são seres que precisam de carinho, cuidado, respeito, porque eles são sensíveis, eles têm sensibilidade, sim. Já comprovado cientificamente, quem tem animais em casa, a gente consegue saber e ver e perceber, né, nos atos deles, que eles muitas das vezes têm muito mais humanidade, né, muito mais empatia do que muitos humanos por aí. Animais, então, né, Xirra, têm sensibilidade, consciência, merecem respeito e não são coisas, não são, né, minha neguinha. Então, quando você quiser um amiguinho também, antes de pensar em comprar, adote um animal, tem vários aí tristinhos pela rua, igual a Xirra, igual a Keitinha aqui também, né, esperando por um lar, por muito carinho, muito chamego e um local, assim, limpinho, quentinho, com muito respeito para esses bichinhos viverem. Adote você também. Aí, ó, nós podemos ver. Tá, filhinho, né, meu menino, nós vamos papar agora. Olha, o tutujinho tá bem cobertinho, né? Outra coisa que eu gosto sempre de falar também é isso, ó, o toche é um chitsu lindo, que eu adotei também, que não queriam ele, iam jogar fora, olha só, só porque era um menino, né? Enfim, não sei. Ele cresceu bastante, é um chitsão, ó. É o toche, meu nego lindo, né, meu filho? E outra questão do bem-estar é essa também, né? Além do papazinho, do carinho, da aguinha fresquinha, do cobertor, quando tá frio, do solzinho, quando tá sol, né, aproveita todos os benefícios, tirar a roupinha e tudo. Outra questão que eu gosto muito de falar é essa questão, ó. O toche, ó, apesar dele ser um chitsu, tem um pelo maravilhoso, poderia tá igual aquele padrão de raça, né, a tosa, né, padrão da raça, todo cheio de pelo. Não. Até isso daqui eu corto, ó, porque a gente tá no isolamento, na quarentena, ó. Então, ele não deixou fazer, né, o tio dele lá, o tosador dele que faz. Mas, olha só, eu sempre toso os meus bichinhos, que eu tenho uma neurológica, né, a Duda, a Poodle, que tem probleminha neurológica, sofreu no parto, né, e tem pelinho grande também, pode ter. E o toche, mas, olha só, eu não deixo o pelinho deles grande. Por quê? Porque é questão de bem-estar também, nessa temperatura que nós habitamos, né, aqui no nosso país, no Brasil, é muito melhor a gente, em detrimento, né, da estética animal, nós tosarmos os nossos bichinhos. Por quê? Porque aqui faz muito calor. E pra ele ficar todo bonitinho no padrão da raça, com aquele pelo maravilhoso, nós estamos inadequados, né, se a gente deixar desse jeito, com esse pelão grandão, nessa temperatura que nós temos aqui nesses países tremperados e tropicais. Então, por também, sem ciência, né, e bem-estar e qualidade de vida, nós devemos... Olha só, tá dormindo, ó, tá sonolento, eu não posso nem mexer que ele fica puto comigo, ó. Tá com esse aninho. Nós devemos, então, também, é uma das dicas, tosar o nosso bichinho que tem pelo longo. Porque nós temos poucos pelos no corpo e já sentimos tanto calor, né? Imagina se a gente tiver todo esse pelo aqui, e ainda por estética, a gente deixar o bichinho com aquele pelo todo caído. É muita covardia, né, é muita judiaria. Eles não merecem isso. Então, é questão de consciência também. O toche, ele não gosta de olhar pra câmera, né, meu filho? Então, é isso, ó. Bem como um bichinho assim, ó, um pincher, ó, tá vendo? Tem que ficar de roupinha. Ele é uma logrinha minha também, olha só, vai me morder, ó. Tá com duas roupinhas, ó. Uma por baixo, ó, de algodãozinho e o soft por cima. Por quê? É muito magrinho, o padrão da raça é assim, magrinho, pequenininho, tremendo de frio. Não pode ficar nesse frio sem a roupinha. Então, é uma questão muito mais de estética. Tanto a roupinha, quanto o pelo, o tamanho do pelo do animal, né? Pra gente tosar ou não. É uma questão de consciência e bem-estar animal. Que amor!